Música Bem meus amigos e minhas amigas, hoje nós voltamos aqui a TO 405. Recentemente, no dia 13 de maio, estive eu, deputado Jair Farias e alguns amigos visitando esse local. Porque aqui é um ponto crítico onde fica impedido, especialmente os moradores da Tábua, da Grota d'Água, da Santa Juliana e todos os moradores, até o canto do Barreiro, que utilizam essa estrada para escoar sua produção, ficam impedidos de transitar em razão do rompimento anual. Sempre que chove bastante, rompe todo esse espaço. Ouça o que o deputado Jair Farias disse no dia 13 de maio desse ano. Então nós, como representantes desse município, já fizemos a emenda, o recurso já está em conta da prefeitura. É um recurso de 80 mil reais para ajudar a resolver esse problema, que afringe essas comunidades rurais. Os produtores rurais que não podem escoar sua produção, né? As pessoas que trafegam e precisam dessa importante rodovia que liga a Xixá até a Transamazônica. Então, prefeito, eu sei que o recurso não é muito, mas é o que nós podemos fazer no momento para dar satisfação a esse povo que tanto precisa e necessita e dar uma trafagabilidade para os produtores, para os alunos e para toda essa região. Para materializar a fala e as ações do nosso deputado Jair Farias, que é um deputado não de promessas, mas de realizações, é um deputado que tem ação concreta. Nós estamos aqui com o seu Arlan, da Ajeto, para entregar parte do material que será utilizado para poder nós resolvermos, em definitivo, essa situação, esse ponto crítico do nosso município. É a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o deputado de ação e de compromisso. Jair Farias fazendo as realizações para melhorar a vida de toda a população da nossa cidade, especialmente dos moradores da zona rural. Jair Farias